Eu tenho andado tão sozinho ultimamente E nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Tento cada vez mais longe a felicidade Bem-vindo e a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter que a vida se crescer Colocar-te mais do peixe Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda O que o pé lhe marca leva Para ver o que não vai ser A espelha sai da canha Pela cidade A procura de arriscar-te Ou sei que na multidão Mas eu me retraio olhando em cada corso Cada um tem o seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente O lugar de mais do peixe Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda O que abre uma acelera Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida sempre Eu queria ter na vida sempre e sempre Um lugar de mais do peixe Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda O que o pé lhe marca leva Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida sempre e sempre Um lugar de mais do peixe Pra franca e pra colher Tem uma casinha branca que parada Um quintal e uma janela Para ver o som nasceu Um quintal e uma janela